O sol no horizonte desperta mais um dia em nosso litoral. Para o pescador, todo o tempo é hora de entrar no mar em busca do peixe. Uns vão à noite, pelas madrugadas ou durante o dia. A pesca artesanal é desenvolvida com determinação, paciência e muita bravura. No momento de tempestade dá um pouco de medo? Ah, dá, né? Dá, porque começa a dar raio, trovado. Tem que se esconder, né? Onde dá. Nem sempre o mar está calmo como hoje. Porém, pescar é preciso. E vamos agora acompanhar a chegada desse barco trazendo camarão. Todos acabam se ajudando, se unindo. É assim que funciona aqui no litoral do Paraná. A solidariedade é praticada nos verbos colaborar, ajudar e assim por diante. Isso diminui as dificuldades para quem fica até 10 horas no mar, em busca do sustento. Nós saímos na hora da manhã, chegamos agora. Com a chegada do barco, não termina o trabalho. É, para quem nasceu nisso, né? Na verdade, né? Quem nasceu, que nem eu sou filho de pescador, tem que caprichar, né? Na verdade. Trabalho mesmo devido à quantidade de peixes. E hoje você trouxe mais ou menos quantos quilos de peixe? Uns 600, 700 quilos. Mais ou menos. Se para o pescador é difícil, para quem se alimenta do peixe é mais saúde. Segundo o que os entendidos do assunto passam para a gente aqui, né? O pessoal nutricionista. O peixe é muito rico em ômega 3. Assim é a vida do pescador, trazendo alimento à nossa mesa, enfrentando perigos e, em alguns casos, naufragando. O relato que vamos ouvir não é história de pescador, mas sim a verdade de um drama enfrentado por dois deles. O excesso de carga dele afundou e ficou 23 horas na água, nadando. Programa Cidade na TV, em defesa dos nossos pescadores.